Namastê! Tudo bem com você? Eu vim aqui para responder a pergunta da Sibeli, Mato Grosso do Sul. A Sibeli perguntou o seguinte, você acredita em Deus? Qual é sua religião? Minha religião é amor, é amor. É a espiritualidade, é buscar estar bem comigo, é ajudar o próximo, é espalhar esse conhecimento que é a minha missão de vida. Não é uma placa de igreja que vai fazer alguém melhor do que o outro, não. Cada um encontra o seu caminho e a sua maneira de buscar a Deus, de estar com Deus. Não adianta muitas pessoas estarem fazendo tudo corretamente dentro de uma igreja, vai todos os dias na igreja, faz as orações delas, só que dentro da igreja ela é uma pessoa. Saiu dali para fora, ela fala mal do vizinho, ela xinga, ela arruma confusão no meio da família, não entende o filho, briga com o marido, briga com a esposa, vive uma vida completamente em desordem, pede, 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 pede para Deus, pede para Deus, pensa negativo, fala mal dos outros, se contamina com essa podridão de tragédias do mundo. Ela vai estar perdendo aquela essência de espiritualidade dela. Aí ela vai estar lá em comunhão dentro da igreja, ela está bem, ela está em paz, ela canta um hino, ela canta uma música, ela lê a Bíblia, ela se sente em paz. Mas quando ela vai para casa, começa o inferno. Então, qual é a conexão que esta pessoa está tendo com o Ser Supremo, o Criador do Universo? Não está. Porque nós somos seres espirituais, não é só fazer suas orações a hora que você está lá dentro da igreja, a hora que você está lá na sua casa vendo um programa evangélico na televisão. Não, você tem que estar fazendo suas orações diariamente, constantemente, fugindo daquele pensamento negativo e voltando para o positivo. Mentalmente enviando energias boas de amor para as pessoas que você nem conhece. Desejando o bem para a sua família, para o próximo, ouvindo mais o que fala, compreendendo o outro, sendo tolerante, sendo paciente, vivendo em agradecimento. Gente, por falar em agradecimento, você sabia que a ciência já comprovou que quando nós somos gratos, estamos pensando positivos ao nosso respeito, ao respeito da vida, da ótica que nós temos sobre tudo o que nos acontece, até mesmo as coisas ruins, esse estado de espírito, ele altera o nosso DNA. Muitas vezes, muitas pessoas que estão enfermas e colocam aquilo como tudo negativo e vai ficar de mal a pior, eu vou morrer, ela morre antes da hora. O médico deu seis meses, ela morre em dois. Aí aquela outra pessoa ali, que o médico deu seis meses, ela vive 20 anos, é porque ela está focando no positivo. E nessa gratidão, em viver intensamente, em pensar positivo, buscando a energia, o poder que tem dentro dela, ela altera o DNA, aquele DNA, aquela célula enferma, ela faz com que aquela célula se transforme em uma célula saudável. Olha que lindo! Por isso, nós temos que nos conectar com este Deus. Oxalá, Alá, seja lá o nome que você quiser dar. É o ser supremo da criação. Você foi criado. E você foi criado para ser feliz, com todas as potencialidades e poder de criar sua realidade. Se você pensa que sua vida é uma porcaria, sim, sua vida é uma porcaria. Se você pensa que você nasceu para sofrer, sim, você vai continuar sofrendo. Se você pensa que se alguém conseguiu, eu também consigo, uau, você vai conseguir. Se você pensa que você pode ser rico, sim, porque alguém conseguiu ficar rico, você vai ser rico. Isso não é assim da noite para o dia. Porque é um processo. Durante nossa vida, nós vamos carregando tanto lixo, tanto lixo, e nós vamos perdendo aquela... de acreditar que nós temos o poder para mudar a nossa realidade. Nós nós temos sim. Nós temos sim. Por isso, a importância de se conectar com o ser supremo, com o todo, com Deus, com o universo. O pastor da igreja, o padre, o papa, não pode mudar a sua realidade, se você não mudar a sua realidade. Eles podem te falar palavras lindas, com todo sentido, mas se você não acreditar que você é capaz de mudar, seja o que estiver te acontecendo, não vai funcionar. Nós somos criados em mais semelhança de Deus, com todo o potencial e poder de nos curar, de mudar a nossa realidade. Não é a placa da igreja, não é aquele pastor legal, não é aquele padre, aquele papa, aquele centro espírita, aquele orixá, aquela mãe de santo, não é. Todas essas pessoas, elas estão conectadas com o poder da energia, e elas estão enviando energia sim, positiva ou negativa. Mas não são essas pessoas que têm o poder de transformar a sua vida. Elas podem conduzir você a mudar a sua vida, a ter acesso ao seu poder. Mas tudo que elas falarem de bom, não vai funcionar na sua vida, se você não acreditar que você pode transformar a sua vida. A minha religião é amor. O amor vibra em hertz altos de frequência. E essa frequência alta do amor, da alegria, ela transforma a vida, como transformou a minha vida. Ao contrário de vibrar no medo, na vergonha, na raiva, no ódio, você não vai criar nada de bom. Você vai criar, mas não vai ser nada de bom. Então, seja amor. Seja tolerante. Busque conhecimento. Se conecte com o Ser Supremo, com o nosso Criador, seja lá o nome que você quiser dar. Mas busque elevar o seu espírito, cuidar do seu espiritual. Nós somos energia, espírito é energia, alma é energia, tudo é energia, esse celular é energia. Então, seja amor. Você pode ir em uma igreja, seja ela qual for, você pode acreditar no que você quiser, mas principalmente, acredite que tem um Deus dentro de você, acredite no seu potencial, no seu poder, de transmutar ao mundo, principalmente para as pessoas ao seu redor, a transformação desse poder divino, que está dentro de você. A energia, esse Ser Supremo Divino, nosso universo, esse poder que existe dentro de você, ele sabe a hora que você está vibrando bem, vibrando mal, que você está positivo, ou que você está negativo. Não adianta a gente fazer tipo, para ninguém. Essa autenticidade tem que estar dentro de você, diariamente. Esse é o meu recadinho de hoje. Fica bem? Namastê.